Vamos começar com os deslizamentos Deslizamentos e acima de menos Aqui encontraremos logo esta coisa que aqui está Que é uma placa que tem esta forma mais ou menos nas nossas mãos Vamos fazer os deslizamentos dos pulgados ao longo do ano Está-te bem? Está bem Deslizamentos na expressão Depois quando chegamos cá acima Ao caso da cabeça está bem? Está-te bem Ok Quando chegamos cá acima, aqui ou esta zona Podemos fazer assim uns pequenos deslizamentos E aqui deste lado é a mesma coisa Deslizamentos e eles E depois mais deslizamentos Estão para treinarem um bocadinho Podem fazer aquelas pressões que eu fiz Assim com a zona penária informal Está muito frio? Tem que sentir frio? Está bem Pronto E podemos começar a treinar aquela técnica da fricção Que é mais utilizada Aquela técnica que eu chamo de fricção Então, aqui tem o centro da coluna Não vão fazer nada aqui acima do centro da coluna O que vão fazer é ao lado do centro da coluna Em várias linhas paralelas Assim como se fosse os modelos Depois Outras linhas E depois Outras linhas Por exemplo Esse é bom para treinar De inverno O ideal é termos um sítio qualquer Onde a gente é orgulhista Que aqueça o crame Para não termos que estar a aquecer o crame Nas nossas mãos Porque, por exemplo Eu podia estar a aquecer o crame nas mãos Podia estar a fazer assim Ela estava aqui assim O crame Depois há aqueles mensagistas Onde a gente vai Onde a gente vai Que ficam aqui assim Aquecer o crame E a gente as caras que ele faça não sabe Então Vamos fazer Vamos praticar um bocadinho de Fricção Deslizamento Essa já tem um bocadinho de pressão A pressão está boa? É bom Pode fazer mais pressão Ok Pronto Agora com o deslizamento Pronto Então vamos fazer Em várias linhas A fricção E a fricção é como? Então a ver este ponto Que aqui está a bela Então fazemos O polegar E o outro polegar Fazemos como se fosse um 8 Alternado Cada vez que um polegar passa pelo ponto Faz um bocadinho mais pressão Mais pressão Mais pressão Pode começar a fazer mais agar Sim Alentar também Sim Pronto Isto é num ponto de parado não é? Agora o ideal é fazermos em grupos musculares Estamos por exemplo aqui ao lado Cada lado da coluna E vamos fazer Estes movimentos reculares Por aqui a cima Sentindo Está aí uma zona que faz um cósmico É Natural Sentindo a tensão dos músculos Vamos fazendo por aqui a cima E sentindo também o centro da coluna Sempre Portanto Devemos fazer isto mais concentrado Ou mais alargado Conforme a tensão for maior ou menor Portanto E chegamos aqui E devemos fazer A fricção para aqui o fora Portanto Como vos disse Isto é uma técnica que Convém A gente praticar muito E pode ser feita de baixo para cima Ou de cima para baixo Como vocês quiserem Mas é uma técnica que convém treinar muito Que é para ter muita coordenação entre o lado esquerdo e o lado direito Ou o que é que tem um alargamento Maior alargamento Dos círculos É Por exemplo Se for mais Nesta zona aqui É um grupo muscular muito forte Que está aqui assim mesmo ao lado do centro da coluna Convém a gente fazer uma certa Fazer uma certa Pressão E localizada Agora por exemplo Se for aqui assim nesta zona Já podes alargar os círculos Porque Se não quer mais músculo Mais tenso Por exemplo Concentra-se Aqui o que é que se passa aqui Tens as costelas Ok Que é o chamado É mesmo as costelas não é Da caixa torácica E os músculos que existem entre as costelas São os É o entrecoste É claro Exatamente Então Esses músculos São músculos da respiração Convém a gente também fazer uma certa Pode-se fazer deslizamento com os dedos Só Ou para cá Com uma certa pressão Por exemplo Se a pessoa tiver conexões com ela Convém fazer com uma certa pressão Por exemplo Fazer este movimento Assim Deslizamento E este Deslizamento E este E este Deslizamento E depois até pode ser que ao mesmo tempo Deslizamento De vez em quando Convém dar uma volta à pessoa Porque a pessoa arrefece O corpo da pessoa arrefece Por exemplo Os braços Não arrecem Por exemplo Mas as costas Nitidamente arrefecem E então Convém de vez em quando Entre ter a técnica Fazer um bocado de deslizamento Ou um bocado de pinça Por exemplo Esta técnica que eu estou aqui a fazer É a pinça Mas esta técnica Por exemplo Já é o amassamento Mas o amassamento aqui não funciona muito bem O amassamento funciona bem Por exemplo Na coxa Aqui por exemplo Funciona Maravilhoso Aqui funciona muito bem Aqui funciona muito bem Posso fazer aqui O baio mozinho No amassamento E o meu amassamento E o meu amassamento É que é aqui Não está vendo Então vamos até ver aqui Fricção Portanto Fazemos uma linha E depois Fazemos fazer Uma linha paralela Do outro lado da tela Então Isto é muito devagar Isso vai falar um bocadinho Ou até podemos fazer Por exemplo assim Fazer Porção 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 Desliza Porção 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 Desliza Porção Desliza Porção Desliza Porção 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 Se encontrarmos assim Algumas zonas mais tensas Elas vem aqui Numa zona mais alta Não é? Mas faz muita acimação Mas isto é muito bem Mas isto é muito bem Mas isto é muito bem É que tem um Um pincel sal No caso Não é? 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 Ok Pronto Vamos ver aqui as almopatas Então podemos fazer Aliás Os ossos Normalmente E estes repórteres Os ossos são o caso Onde as músculas estão acabadas Concentram muitas Muitas toxinas Muitas coisas Que as células De onde está fora E que não conseguem Porque é aquele produto branquinho Dos cendões Não Dos cendões Então A gente Convém Fazermos Uma fricção Ou fazermos Deslizamento Mesmo aqui Nas boas dos ossos Um 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 De onde Nesta excelência podemos fazer o deslizamento com os pulgares ou até a fricção. Mais deslizamento com os pulgares. Podemos fazer uma primeira vez. De vez em quando vamos fazer o deslizamento total. O deslizamento pode ser alternado. Com maior ou menor expressão. Pode ser só passear as mãos. Pode ser com muita velocidade. Este movimento deve ser complexo. Ou seja, de uma ponta à outra. E não ficar assim tipo focado pelo centro. Bem bem no lateral. Bem bem no lateral. Ok. Já vai? Calma, calma. Pronto. E depois acabam neste caso. Temos a fazer só as costas. Não vai secar bem a pessoa. Não mexe. Não mexe. Está bem? orordre. Parece que fez assim.